No Constant Vandenstock, casa do Under Lake, um ambiente incrível nas bancadas com mais de 13 mil espectadores para receber um futebol clube do Porto desfalcado nos quartos de final da UEFA Youth League. Os sub-19 orientados por António Folha viajaram-se em pontas de lança. Leonardo Ruiz está lesionado e Rui Pedro encontra-se a representar a seleção nacional no escalão sub-17, tal como o médio Moreto Casamã. E na defesa, Folha não pôde contar também com o central Diogo Verdasca devido a Castilho. Foi logo aos 4 minutos que os belgas, moralizados depois de terem eliminado o Barcelona nos oitavos de final, começaram a construir uma goleada. Kawhi arranjou espaço dentro da área para assistir Izeca, que se limitou a encostar para dentro da baliza de Raul Godinho. Foi o sétimo golo na competição para o ponta-de-lança do Under Lake e não ia ficar por aqui. Ao minuto 7, o extremo Tony Jim, que jogou a ponta-de-lança, foi o primeiro a chegar à baliza dos belgas, mas o remate não saiu bem. E aos 15 minutos, o árbitro considerou que Fidelis fez falta dentro da área. Penalti para o Under Lake, que Izeca converteu em golo e aumentou para 2-0. Ao minuto 25, Kawhi continuou a fazer estragos e ofereceu mais um golo. Desta vez, foi ao número 10, Burrard. 3-0 para o Under Lake e tudo ficava muito complicado para o Futebol Clube do Porto. Mas ainda antes do intervalo, assistiu-se a uma reação dos dragões. Primeiro foi Tony Jim a atirar ao lado, logo de seguida, Lomor, de fora da área, obrigou o guarda-redes a desfilar a defesa apertada e a evitar que Sérgio Ribeiro chegasse primeiro à bola. E já em cima do minuto 45, Fidelis viu o poste negar o golo do Futebol Clube do Porto. 3-0 foi o resultado ao intervalo e logo no primeiro minuto da segunda parte, mais um penalti a favor dos Beldas. Falta de Tony Jim sobre Kawhi. O árbitro lesionou-se no decorrer desse lance e foi necessário o quarto árbitro entrar em campo para comandar o resto da partida. Devido a essa troca, a grande penalidade só foi batida depois de uma paragem de 9 minutos. Izeca não falhou e fez o terceiro da conta pessoal. Uma super eficácia belga misturada com o azar azul e branco, que foi determinante para o 5-0. O cruzamento bate em Lomor e vai direto para a baliza de Godinho. Tudo corria mal ao Futebol Clube do Porto. De bola parada, Rui Moreira ainda incomodou e já em tempo de compensação, Raul Godinho evitou mais um gol. Com uma derrota pesada, o Futebol Clube do Porto diz adeus à UEFA Youth League em Bruxelas, onde contou com grande apoio nas bancadas que os jogadores agradeceram no final do encontro. E o Anderlec carimbou a passagem para as meias finais, onde vai encontrar o Shakhtar. Na outra meia-final, os ingleses do Chelsea vão medir forças com a formação italiana da Roma.